Nigéria. Chegaram campo de refugiados, 275 mulheres e crianças salvas de cativeiro às mãos do Boko Haram. Nepal. Mais quatro pessoas foram salvas dos escombros. Oito dias após o devastador tremor de terra, há contudo milhares de pessoas desaparecidas. Israel. Milhares de israelitas e tupos protestam a brutalidade policial nos subúrbios de Tel Aviv e acabam a confrontar-se com a polícia. Estados Unidos. Centenas juntam-se à porta da Câmara de Baltimore depois da Presidente Câmara Área ter levantado colher obrigatório noturno na cidade. Alemanha. A ganceler Angela Merkel participa em cerimónia que assinala 70 anos da libertação do campo de concentração de Dachau.